Neste sábado, dia 7, acontecerá no espaço Gaia Amiga, no município de Rolim de Moura, a segunda amostra cultural. Estamos aqui com a professora Leonice. Professora, fala pra gente como é que vai ser esse cronograma. Durante esse semestre nós tivemos oito acadêmicos do curso de História fazendo estágio aqui e essa amostra é a finalização do projeto deles, do estágio. Então eles têm uma exposição fotográfica, teremos também exposição de objetos antigos e teremos uma oficina de trança e cabelos afros que será ministrada pela Academia Kicela. Então estão todos convidados, sábado a partir das 19 horas, com entrada franca aqui no Gaia. E também será uma forma de nós agradecermos a toda a contribuição de todas as pessoas da comunidade em que o Gaia está inserido, aqui em Rolim de Moura, é uma forma de a gente agradecer. Como nós não temos nenhum planejamento para uma festa de finalização de ano, então essa já vai ser a nossa finalização. Então a gente convida todas as pessoas que puderem dar uma passadinha aqui para prestigiar os nossos acadêmicos, ver o trabalho que eles realizaram aqui durante o estágio. Vai ter música também, uma boa música. Então estão todos convidados. Ok.